A peça que vou apresentar é uma instalação, uma instalação de dez pinturas que não são montadas na parede, foram desmontadas da estrutura de madeira e são montadas como tendas de sobrevivência, portanto isto vai ser basicamente um acampamento e a peça chama-se Rainbow Valley, que é o nome de uma zona acima de 18 mil metros no Everest e que tem este nome por um motivo um bocado macabro, que é as cores dos equipamentos dos alpinistas que estão mortos ao longo da paisagem, fazem uma espécie de arco-íris. Procuro também com estes trabalhos uma espécie de metáfora, como já tinha feito em trabalhos anteriores semelhantes, uma metáfora com a história da pintura, com a sua... da pintura moderna, a histórica, a história trágica da pintura moderna, que inclui a sua própria morte teórica e a maneira como a pintura lida com isso. Obrigado. 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 Obrigado.